Está chegando, ele está chegando, com as golazenas, que delícia, né amor, que delícia, o Burger King no Paraguai, olha, o pessoal chega nos pedidos aí, eu regravando, ele falando, é, o Burger King no Paraguai, tá meio louco, um idiota, escroto, é de novo, um recuo do Paraguai, tchau gente, quando a gente vai comer, a gente não gosta, vamos gravar a gente comendo, e esse aqui é o BK no Paraguai, enquanto a picanha no Brasil não vem, a gente está aqui no Paraguai, é, o problema é que nem picanha não chegou lá ainda,